Na trajetória do sol Amigo doido e desajuizado Perdidamente encantada Estasiada na onda desse amor É um imenso prazer pra mim Vivenciar com você assim A mesma órbita da poesia A mesma nave, a mesma estrela guia Na trajetória do sol Pela eternidade viajando no tempo Na veia do sentimento Predestinadamente te encontrei E te amei Num chamego doido e desajuizado Perdidamente encantada Estasiada na onda desse amor É um imenso prazer pra mim Vivenciar com você assim A mesma órbita da poesia A mesma nave, a mesma estrela guia A mesma nave, a mesma nave Ê sininho A mesma nave, a mesma nave Que torna com competition A mesma nave Melhor Coat